Olha o Samarino, um é três, dois é cinco Esse é o flow de vendedor de Samarino Que mesmo no sol quente continua sorrindo Nas esquinas da oi sempre se divertindo Atividade nos guardinhas, acho que eles tá vindo É o massa, é o pacote, cara, como o sol tá forte Aí braço quando tá o picado Aí viado é só cinquenta centavos, então me arruma dois Um pra agora e outro pra depois É pra já, patrão, toma que um real já tá na mão Acorda sete pra piar na praça sete Lá pra meio dia eu vou pedir um marmitex Se onde vender bem eu compro até o Big Mac Ou vou piar na parcelândia e me dá promoção de dois partéis e um suco de cana Todo dia a mesma rotina, a mesma piada sem graça Olha o mata-rato, mas tá louco quando não tem um cigarrinho de palha Essa é a minha profissão, é isso que eu faço Nas esquinas do centrão vendendo tabaco É assim que eu sustento meu barraco Corre, corre, velocidade nos pés Senão eu vou perder o baralho da 10 Baralho lotado, eu emprego geral sentado Aí motor, dá moral no próximo, por favor Acho que é uma covardia Pagar 4 e 5 numa lata de sardinha Fui Olha o Samarino, é 3, 2, é 5 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 Olha o Samarim num É-3-2-É-5